E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou representante da Stoller no Campo das Vertentes e hoje a gente está aqui em Carandai, uma região muito forte na produção de cenoura e beterraba no Campo das Vertentes e estamos com um importante produtor, cliente nosso, José Carlos de Oliveira que vai trazer um pouco mais sobre os desafios, gargalos, oportunidades aí nesse segmento. Nessa área de cenoura, de beterraba, já tivemos passando algumas fases aqui que teve muito problema de nematóide reduziu muito a lucratividade porque não estava colhendo produtos com boa qualidade por causa de deficiência de raiz tem um mercado muito exigente também em Belo Horizonte, de fora, no Rio, que exige qualidade então tem colocação para tudo, mas a mercadoria é melhor, ela supera melhor e sobra mais, dá mais lucro então tem uns produtos que eu tenho usado, uns produtos da Stoller, que está ajudando muito o Isotec teve uma fase que parei de usar ele, só que eu vi realmente a eficiência dele foi quando eu parei de usar aí eu tive alguns problemas no campo e eu não abro mão do Isotec que tem dado um bom resultado então essas porceria com a empresa, que a gente tem umas empresas muito idôneas, boas nós começamos a lavoura aqui, eu tinha na época uns 10 anos de idade e a gente tem que mostrar que vale a pena o campo, que aqui é lucrativo então eu tenho que transmitir para os meus filhos que vale a pena, para eu ter sucessão no campo porque se eu mostrar para eles que não vale a pena, aí tem que fazer os investimentos, igual os pivô que a gente colocou as máquinas com precisão, terra também, tem que trabalhar muito bem com as terras mas a lavoura é uma coisa que está no sangue, quem gosta, gosta, quem não gosta nem começa porque é igual uma fala que eu já ouvi, eu não saio para trabalhar, eu saio para divertir aqui é onde eu gosto de ficar e o bacana dessa história é que ela passa por gerações, né? ela começou com seus pais, você, está passando com seus filhos, né? então isso vai levando gerações num cultivo que é um cultivo muito bonito, né? modéstia à parte, você trabalha tanto com produtividade, como também com qualidade aproveitar que a gente está no campo, vamos dar uma olhada na lavoura? vamos vamos acompanhar? vamos o desafio dos nematóides nessa questão de qualidade? tem tido, igual eu comentei, né? mais no início estava tendo muito problema de nematóide e os biológicos, igual eu estou usando o risotec, que eu não abro mão dele teve uma área, um terreno que eu tenho do lado ali, cheguei a ter perda de mais, uns 70% só produto, só mercadoria com nematóide hoje o nematóide não tem local dele, na terra que é mais propício, não tem para todo lado então você tem que usar bacana, bacana demais, a gente veio aqui diretamente do campo, né? a gente trazendo o que a gente tem de mais novo, mais tecnológico para o HF então, primeiramente, finalizando, gostaria de agradecer ao José Carlos pela disponibilidade do bate-papo oi 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 Obrigado.